Fala meu amigo pecuarista, meu amigo agricultor, todo mundo aí da região norte do estado do Mato Grosso, sul do Pará. Meu nome é Jefferson Tomelin, sou médico veterinário, sou responsável aqui pela fazenda Macuco, Nelore Tomelin. Trabalhamos aí com melhoramento genético e seleção de Nelore PO. Eu venho convidar a todos para participar do segundo leilão Amor pela Vida, que vai acontecer no dia 2 de setembro, pelas lentes aí do pessoal do Ricardo Nicolau, o apoio do pessoal da Avip. Vai acontecer às 19h aqui no horário do Mato Grosso, às 20h pelo horário de Brasília. Nós estamos fornecendo um touro, um reprodutor PO. Era um animal que a gente tinha apartado para o nosso leilão, que vai acontecer no dia 6 de outubro. Nós resolvemos aí, sentei e conversei com o meu avô, o seu comerciano Tomelin, e chegamos à conclusão de que se fosse para fornecer um animal, tinha que ser um animal da prateleira de cima, tinha que ser um animal diferente, um animal de qualidade. Então, para aqueles que puderem, aqueles que estiverem aí podendo ajudar, que saibam que esse reprodutor que nós estamos fornecendo, além de você estar ajudando o Hospital do Amor, você vai estar também colocando dentro da sua propriedade um animal aí com um ano de garantia, um animal com qualidade genética, que vai produzir bezerros pesados. Então, eu acho que a gente faz isso de todo o coração e esperamos aí também que mais pessoas venham ajudar e venham a levantar aí uma bandeira por uma causa nobre aí para o nosso estado do Mato Grosso. Obrigado, meus amigos, e aguardo vocês lá. Obrigado. 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 Obrigado.